Boa tarde família, deixa eu mostrar para vocês o resultado de um adubo que nós fizemos no vídeo anterior. Aqui nós temos esse pezinho de tomate, as sementes vieram da casa da minha sogra e nós colocamos o adubo que nós fizemos aqui e cresceu. Eles estão plantados nesse balde e está a coisa mais linda. O adubo que a gente fez tem esterpo de boi, casca de ovo triturada e terra preta. E olha bem essa família, dois pezinhos de tomate super carregado e aliás, esses são tomate cereja. Mas pelo fato de estarem adubados, eles cresceram um pouquinho mais. Eles são mais ou menos no tamanho de uma bolinha de gude, só que esses desenvolveram bem. Pelo adubo que recebeu, tá bom? Também tem aqui os pezinhos de pimenteira. Receberam também o adubo. Aqui já tem uma pimentinha, eu não sei se são pimenta doce ou a pimenta ardosa. Mas olha as folhas, bem verdinha, estão tudo no vaso. Olha só. Se deram muito bem com o adubo. Esse é o resultado daquele adubo que a gente fez. Entendeu? E tem mais ali. Está cheio de botãozinhos. Vai dar muita pimenta. Deixa eu aproximar aqui. Olha só. Os botãozinhos. Tem muitos, muitos mesmo. Aqui, família, tem um outro pezinho de pimenta. Eu não sei quais são. Minha esposa que plantou, ela sabe quais pimentas são. Pimenta cheirosa, pimenta ardosa. Eu não sei. Porque depois que eu fiz o adubo, eu não tive tempo de plantar. Aí é ela que plantou e utilizou. Está vendo? E não tem só o adubo. Essa laranja, eu não sei o nome dela, mas é um pezinho que a minha cunhada deu para ela. Laranja vermelha, se eu não me engano. Ela também deu um salto muito grande, cresceu muito. Olha só. Tudo com o resultado do adubo. Ela tem praticamente uns 40 centímetros de altura. Cresceu muito rápido. Nós temos aqui também os nossos pezinhos de hortelã. Hortelã vique, eu acho, se eu não me engano. E ela também colocou aqui o adubo. E eles deram um salto muito grande. Cresceram muito. Se desenvolveram bem. Dá para nós vermos as partes brancas que estão aqui. Tudo isso é casquinha de ovos do adubo. E ele se desenvolveu bem. Estava muito pequenininho. E cresceram bastante mesmo. Bastante, bastante. Tem essa pementeirinha aqui. Bem pequenininha. Está dentro desse caixote. Ela está um pouco amareladinha assim, porque a nossa gatinha brinca aqui dentro e bateu ela. Eu acho que afetou a raiz dela. Mas mesmo assim, ela está cheia de florzinha. Então família, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. E tem mais uma outra plantinha que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, família. Essa aqui. São os pezinhos que nós plantamos de açafrão, cúrcuma. Olha a lindeza. Tem em torno de 35 centímetros de altura. Bem desenvolvida. Ela também recebeu. Olha as casquinhas de ovos. Recebeu o nosso adubo. Tem uma outra ali. Que é uma planta. Essa também recebeu. Eu não sei qual é. Se você souber o nome dessa planta, deixa nos comentários aí, tá bom? Mas é muito bonita. Minha esposa aqui cuida dela. E aqui, família, por último, é a nossa bertalha. A gente utiliza as suas folhas para pôr no feijão, na salada, no caldinho de peixe. Essa é a bertalha. Também recebeu o nosso adubo. E aqui, né? A nossa curiosidade. A dona Vicky, né? Dona Vicky. Hein, dona Vicky? 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 Então, pessoal. Este foi mais um vídeo. Obrigado por ter assistido. Compartilhe. Deixe seu comentário. É muito importante. E até a próxima. Fique com Deus.